A água baixou e veículos já tem passagem na ERS-403, proximidades da ponte sobre o rio Botucaraí, aqui em Cachoeira do Sul. No entanto, o asfalto está danificado, com vários buracos na pista. O comando rodoviário da Brigada Militar sinalizou os trechos mais críticos. Esse condutor que parte de Cachoeira não consegue chegar em Rio Pardo pela 403. No município vizinho, a água ainda está sobre a pista e a ponte sobre o Rio Pardo está com trânsito interrompido por segurança. O Dyer, inclusive, relata esse ponto de bloqueio no site oficial. Imagens de grupos de WhatsApp mostram as pessoas chegando à cidade histórica de barco. Legenda Adriana Zanotto